Olá pessoal, aqui Celso Ricardo, Mais Bragança. Estamos aqui com Daniel Cowboy. Daniel Cowboy, parabéns pelo programa do Batendo a Porteira, fazendo sucesso. Você merece, cara. Daniel, hoje muitas pessoas queriam participar do seu programa. Como faz hoje para um cantor anônimo, vamos dizer assim, que não tem mídia para divulgar, não tem TV para divulgar, não tem rádio para divulgar. Como faz para poder entrar em contato com você e poder cantar no seu programa, Daniel? Celso, primeiro obrigado, Jornal Mais Bragança. Pela responsabilidade de trazer hoje também cultura caipira para todo aquele que usa a internet hoje. E para participar é fácil, Celso. A gente sempre fala que é muito fácil, só não participa quem quer. Você que é anônimo, está começando, ou parou e quer voltar, é facinho. Entra em contato com o Daniel Cowboy pelas redes sociais, no Facebook e Instagram, sempre procurando Daniel Cowboy. Locutor, vocês vão me achar lá. Ou entra em contato também, manda um mensager para o Jornal Mais Bragança. Ou meu contato pelo WhatsApp, 11 930 60 9246. 11 930 60 9246. Não tem frescura, Celso. Mas espera aí, Daniel, uma coisa aqui. O cantor, o músico que quer participar do nosso programa, precisa ser aquele cara top, aquele cara que canta muito? Ou pode ser que ele está começando, aquele que sabe arranhar uma viola? Como que é? Na verdade, o que a gente procura... Qual que é a ideia do programa de vocês? Qual que é a ideia do programa do Mais Bragança, a ideia do Daniel Cowboy? A ideia do programa do Batendo da Porteira? Na verdade, a ideia do programa do Batendo da Porteira é revelar e resgatar. A gente quer fazer o resgate de quem já tocava ou canta música sertaneja raiz, ou música sertaneja. Às vezes a gente fixa muito no sertanejo raiz, mas não é bem assim. É o sertanejo. Mas o raiz é o que a gente procura mesmo, que é a nossa cultura. E a gente procura aquele que está saindo do berço. Aquele que toca escondido em casa, a mãe, o pai vê, a esposa vê e fala que é bom, ou o marido vê e fala, nossa, a esposa canta e toca a viola, mas não aparece. Então é você que a gente está procurando. Você cantor, você cantora, você dupla, né? A gente está procurando você. Não tem custo. Lembrando bem, a gente não cobra jabá para estar no Batendo da Porteira, porque graças às empresas que nos ajudam, a gente consegue manter o programa. Então a participação de vocês é fundamental para a gente mostrar como cresce a nossa cultura caipira. E, na verdade, sim, é um resgate e também é uma aproximação maior dessas pessoas que estão em casa, às vezes tocando violão ou uma viola, e queira vir mostrar para o público em geral, né? É isso aí, pessoal. Quer participar do programa do Batendo da Porteira? Facinho. Arroba Jornal Mais Bragança ou talvez o nosso WhatsApp.